Gente, antes de começar esse vídeo, queria pedir pra vocês acessarem uma página do um brother meu, a página chama Realista Player, tá o primeiro link aí na descrição, o cara joga pra caramba, ele joga blackout, faz lives de blackout lá, então essa galera aí que curte o blackout, vai lá acompanhar ele, beleza? É nóis, bora pro vídeo. Se torne um profissional em jogos de tiro, obtenha vantagens com o controle da Visual Controles, links na descrição. Uai, cadê minha arma? Cadê minha arma, véi? Ô, véi, dando tiro com os dedos aqui de certo, né? Olha. Bora de arma invisível. Bora de arma... Ah... Ah... Então, esse modo aqui, pra quem não conhece, é o seguinte. Cada vez que você aperta triângulo, ele troca pra uma arma aleatória. E é isso aí, mano. Nossa senhora! Meu Deus do céu. Que loucura, véi. Perdendo o A o quê, rapaz? Vamos ficar brincando aqui, véi. É brincando, é matando e trocando de arma. De machadinha eu não vou, não. Machadinha eu não vou, não. Não vou arriscar, não. Aqui em cima tem cara, ó. Nossa, que balinha, viado. Opa, tem mais cara lá. Nossa, eu não sei nem que arma que é essa, véi. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não! Demônio. Você quer brincar? Eu vou brincar com você, então. Já que você quer brincar. Então vamos brincar. Que porra é essa que eu tô falando, véi? Ai, ai, viu? Bom, eu não sei pra onde que aquele cara foi. Vamos prestar mais atenção aqui no Wave. Passa aí. Nossa, que arma é essa, véi? Eu nem conheço essa arma, véi. Não conheço, não. Nossa senhora. Toma. Toma. Tem mais cara aqui, véi. Tem mais cara aqui, véi. Só não sei aonde. Opa, 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 opa. Nossa senhora. Que perigo, cara. Nossa, eu vou matar alguém que é essa aqui. Esse trambolhão aqui, ó. Ixi, não deu não, hein. Não deu certo não, hein. Isso aqui não vai dar certo também. Que porra é isso que esse teammate tá fazendo, hein? Tá, então tá, né? Então tá bom, né? Qual que é essa aqui? Rebirth, não sei lá o que. Vamos usar o Wave aqui rapidão. E aí, cadê os caras? Achou. Nossa, esses caras são muito ruins, coitados. Meu Deus do céu. Tinha um cara aqui que aconteceu com ele. Não é possível que ele tá camperando aqui. Não é possível. Não é possível. Sai, teammate. Oh, teammate. Não dá posição não, burro. Vaz aqui de galerinha. Bom. O perigo agora é aqui, ó. Nossa, tremeu tudo o negócio aqui, véi. Sai, 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 sai. Não quero psicolinha, não. Essa aqui pode ser. Mano. O que é essa, véi? Nossa senhora. Que arma é essa aqui? Eu não sei, véi. Tem umas armas por último aqui que eu nem conheço, cara. Não sei se é assalto, se é sub. Não vou pegar esse sniper, não, porque... Não sei, tô com medo. Tô com medo de tomar tiro na cara. Uma bazuca também não ajuda, não, hein. Nossa senhora. Tem um monte de cara aqui, véi. Não! Mano, que demônio, véi. Oh, meu Deus do céu. Tava no streakzinho ali. Lindíssimo. Então tá, né? Troca! Oxe, tem hora que dá umas bugadas. Eu também não troca de jeito nenhum. Ah, tem um detalhe. Você só tem um pente. Com essas armas aqui, esqueci de falar. Você só tem um pente da arma. Ou seja, acabou o pente, acabou, véi. Tem que trocar de arma. É muito bom esse modo, véi. Nossa, é um dos meus modos preferidos da vida. De todos os codes, cara. É muito, muito bom mesmo. Protegendo o César. Tem um trouxa ali já. Nossa, Bacamarte não. Aí. Será que tem cara aqui? Sim ou claro? Ah, camperzinho, cagado. Nossa, marreta não. Não, marreta não. Isso, muito obrigado. Não, bazuca não. Isso. O lance aqui é você dar sorte pra você não trocar de arma ruim. Quando você estiver na frente dos caras, véi. Que aí o bicho pega. Nossa senhora, tem cara ali. Nossa senhora, tem muito cara ali. Beleza, estamos levando uma galerinha aqui. Vem, 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 vem. Mano. Tô perdidaça aqui, véi. Só vou. Morre aí, por favor. Mano. What the hell? O cara não morreu, véi. O outro cara saiu correndo pra lá. Não sei pra onde que ele foi. Tem um trouxa subindo aqui. Vamos levar esse. Vamos levar esses trouxas aqui. Nossa senhora. Não, não. Mano, puta que pariu, véi. Quantos streaks que eu já perdi aqui? Eu nem sei mais. Nem sei mais quantos streaks já perdi. Muitos. Sei que foi muitos. Valeu, é nóis. E aí, galera? Estamos perdendo a C ali. Fala, champs. Tem uns trouxa passando ali. Teemate spawnando aqui. Meu Deus do céu. Perdendo o Berta, mano. Perde a B não, por favor. Ih. Nossa, não acredito, véi. Que eu perdi esse tanto de streak. Não, 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 não. Oponentes na sala do motor. Que porra é essa, véi? Nossa, eu nem sabia que arma que era. Sério, eu não sabia que arma que era essa. Matei na cagadinha. A aeronave de reconhecimento inimiga é em voo. Ih, só vem. Ah, não. Essa aqui não vai dar, não. Ah, não. Por favor. Não, 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 não. Nossa senhora, véi. Meu Deus do céu, esse modo é muito bom, cara. Nossa senhora. Esse modo é uma delícia, cara. Olha isso. Tá destruindo noobs com várias armas, véi. Olha só essa maravilha. Deixa eu dar uma recuada aqui, porque os caras tão... Um tupino de granada. Ah, não acredito nisso. Ultimate. Porra, Ultimate. Oh. Falhou comigo, hein. Falhou comigo, hein, teammate. Nossa, tanta gente aqui. Vem, galera. Não. Ai, meu Deus do céu, véi. Perdemos tudo. Nossa, os caras do meu time são muito ruins, véi. Credo. Os caras são ruins com força mesmo. Os caras tão discutindo pra ver quem que é pior, véi. Nossa, vai ter uma galera aqui. Não, 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 não. Véi, o cara tá correndo com um taco de beisebol. O cara tá correndo com um taco de beisebol, véi. Mas que porra é essa, véi? Capturando o Berto o quê, mano? É, dancei. Tudo que eu queria era um V2zinho. Eu vou pegar um V2 nesse modo ainda. Fiquem ligados que eu vou pegar um V2zinho nesse modo. Esse modo é muito bom pra pegar V2, porque os caras... Ninguém tá com arma que domina. Então todo mundo é meio bocó, saca? Todo mundo meio doentão, assim. Aí sai, essas gameplay top. Nossa, eu não acredito nisso. Dancei. Dancei. Normalmente eu pegava V2 de sniper aqui. Pegava altas kill de sniper e depois dava umas... Ficava esperto. Nossa, que merda, véi. O cara tá de LMG, véi. Agora eu peguei uma LMG também, vamos brincar. Essa é uma merdinha. Olha lá, dois merdinhas ali. Nossa, roubaram a minha skill tudo, véi. Olha os caras pegando a A aqui, galera. Onde vocês vão? Nossa! Que cagada, véi. Meu Deus, vou ter que ver essa daqui. Nossa, mano. Esse cara... O cara atirou antes de mirar, véi. A bala sai toda torta. Foi praticamente um non-scope que esse cara fez, véi. Meu Deus. Não, não vem com pá pra cima de mim, não. Quero saber de pá, não. Os caras pegaram a C, véi. E agora? Pegamos a A. Eu preciso de uma arma de longe. Troca, 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 troca. Troca! Isso. Essa arma aqui vai de longe, hein. Beleza. Beleza. Vamos que tá sussa. Vamos que tá tranquilo. Tem uns caras pegando a A, mas tudo bem. Não acredito. Nossa, eu dei hit mag no time inteiro. Eu não levei ninguém. Então tá, né? Então tá, né? Gente, se vocês quiserem mais vídeos desse modo, por favor, comentem pra mim que eu trago, beleza? Muito simples. Comenta e eu trago. Ih, boa, teammate. Salvou demais. É nóis. Oxi, nossa senhora, véi. Tô muito ruim com esses sniperzinhos. Bom, o frag até que ficou bom, né? 60 barra 17. Mas dava pra ter matado muito mais aqui. Nossa senhora. Dava pra ter matado infinitamente mais, véi. Hi, hi, hi. Hi, hi. Salvamos. Vamos ver a finalzinha aqui, o jeito que foi. Acho que foi aquela que eu fui trocando várias vezes, foi da... Ah, roubaram. Gente, é isso aí. É nóis. Valeu, falou e fui. Tchau, amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.